Olá telespectadores, tudo bem com vocês? Bom, estamos de volta aí com mais um vídeo de quarta-feira, hoje dia 24 de julho. Tá chegando o final do mês aí, inclusive. E olha só, hoje estamos com uma notícia muito interessante. O Boris Johnson, político que já tinha sido até prefeito de London há algum tempo atrás, hoje dia 24, assumiu como novo primeiro-ministro do Reino Unido. Ele assumiu o cargo sucedendo a Teresa, ou Theresa May, não sei como é que se diz, que já tinha anunciado há dois meses atrás que renunciaria o cargo por causa das falhas dela lá na negociação do Brexit. O principal objetivo para o Boris vai ser justamente fazer essa negociação. É, para quem não sabe aí, o Brexit é aquele processo que o Reino Unido está fazendo de sair do bloco da União Europeia. Em 2016, há três anos atrás, foi feita uma votação popular para ver se a galera queria que o Reino Unido saísse da União Europeia. Não sei por qual motivo, mas fizeram essa eleição. Daí a maioria do povo votou a favor de sair do bloco econômico, e o desafio da Teresa era de tentar fazer uma negociação com os países da União Europeia para amortecer um pouco aí, porque com essa medida ia ter muitas consequências para o Reino Unido, tanto economicamente quanto em outros fatores também. O problema é que todas as propostas que ela fez sempre foram recusadas, e a União Europeia sempre deixou claro que não estaria aberta para qualquer negociação. Então, se vocês quisessem sair, saiu e não teria nenhuma amizade nem nada, seria um país como o outro qualquer. Dessa maneira, o Brexit podia ser alguma coisa positiva para o Reino Unido, mas ao mesmo tempo podia trazer consequências graves, porque ia ter problema com fronteiras, imigração, negócio de impostos, essas coisas, seria um saco para eles. Com a entrada do novo primeiro-ministro, ele promete que vai continuar essas negociações, vai continuar insistindo para ver se os dois lados conseguem uma negociação amigável, mas se essas negociações não foram bem sucedidas, ele já falou que até o dia 31 de outubro vai ser o prazo final, então se não tiver negociação, o Reino Unido vai sair da União Europeia sem acordo e tal, que é uma atitude vista como controversa até pelos membros do próprio partido dele, porque, assim, sair da União Europeia sem um acordo podia colocar o Reino Unido numa crise econômica gigante e entrar numa recessão também. No momento existem três desfechos óbvios para essa história, ou o Reino Unido consegue um acordo com a União Europeia, mas, se não for esse o caso, ou eles saem sem acordo mesmo, ou continuam no bloco econômico. O problema principal é que não tem uma maioria que aceite essas possibilidades, porque ninguém quer continuar na União Europeia, mas também eles não querem sair sem acordo, ou seja, a única solução seria o acordo. Só que, de um outro lado, a União Europeia não quer negociar, então acaba ficando meio difícil eles conseguirem um acordo. A transferência de poder aconteceu justamente hoje, na verdade, alguns protestantes tentaram bloquear a estrada que leva ao Palácio de Buckingham, que é a casa oficial da Rainha, onde o Boris ia se encontrar com a monarca para apertar a mão dela e falar oi, e fazer todos aqueles procedimentos oficiais lá de transferência de Primeiro-Ministro. E olha só que legal essa foto, meu, mesmo a monarquia sendo um negócio mó antigo, a Rainha usa esses ventiladores sem pá. Quem também se encontrou com a líder do país foi a antiga Primeira-Ministra, justamente a Teresa May, aí ela escreveu lá aquela carta de renúncia, não sei o que, a Rainha aprovou, todos aqueles protocolos oficiais que a gente mais ou menos sabe como é que funcionam, e agora sim, o Boris Johnson já é oficialmente o novo Primeiro-Ministro do Reino Unido. Ah, e uma coisa muito importante antes da gente finalizar o vídeo, é que o meu blog, que tá aqui na descrição, como sempre, mudou a URL, antes era jogos, poltronas, ponto, blogspot, ponto, alguma coisa, e agora é blog, traço, poltronas, ponto, blogspot. Eu mudei esse link aí até o próprio nome do blog, não é mais jogos do poltronas, é blog do poltronas, aí eu quero mudar um pouco o tema, ainda vamos continuar falando de jogos, mas não vai ser só focado nisso, sabe, porque eu não tenho acompanhado muito, então vou abrir espaço aí para colocar alguns temas mais legais também, como Fórmula 1, tênis, essas coisas que você estava colocando ultimamente. Então o link continua como sempre aqui na descrição, mas se você tivesse algum favorito aí no seu navegador, atualize aí, porque provavelmente o link vai estar quebrado, então você é só adicionar o link novo. Inscreva-se no canal também para apoiar o Reino Unido a ficar na União Europeia, e dê gostei nesse vídeo se você quer que ele saia. Então é isso aí, nós voltamos daqui a dois dias com mais uma edição do programa, então até a próxima!